Meus queridos, sejam bem-vindos a mais no vídeo do canal e pra quem não me conhece, eu sou o Vandinho, moro no Japão e meus queridos, sim, com o olho inchado porque agora são 5 e 15 da manhã e a gente tá partindo pra um rio hoje, isso vai ter um churrasco na cidade de Toriokawa, então eu tô partindo agora pra Nagoya, na casa do Tiago, porque de lá a gente vai partir pra esse rio aí e a Rafa agora vai lá acordar o nenenzinho e eu tenho que carregar o carro. Então agora eu tenho que falar baixo, que você está ligado como funciona, dá uma olhada, tanto de coisa que eu tenho que carregar, isso aqui é a nossa barraca? É, não sei se você vai levar, vou levar, então bora lá pro carro, peguei, meus queridos, dá uma olhada como é que ficou, acabei de ver que eu porto a mala daí, vou que é pequeno mesmo, uma barraca, duas cadeiras, um canje de nenê, uma mochila, uma sacola aí, caixinha térmica e Ficou cheio E é isso, agora vamos pegar o nenenzinho e partiu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carros, sim, reservamos esse lugar inteiro aqui pra nós Tá de bonezinho e agora vamos ver se ele tem medo de água, vamos ver Olha, gostoso E aí, gostoso E aí, gostoso Ele falou assim que só vai liberar o churrasco pra nós O senhor seguiu o meu caminho, é isso mesmo? É isso aí, Pedro Eu segui o seu caminho, nada de churrasco Nada de churrasco? E como é que está saindo o preço do churrasquinho aqui? Fala pra nós E aí, esses peitinhos aqui no raco, o gordo de uem, para o churrasé O franzinho é na faixa Ah, é na faixa? Isso Eu acho que tá meio caro, né, os peitinhos Tá um pouquinho caro, né? Pelo tamanho, né, tá salgado, né? Aí o franzinho vai na faixa E depois aqui vai ter aquela trocada nervosa ou não? Com certeza Tem que ter? Vale seis Isso Isso, meus queridos E eu quero aquele um no ponto, ponto menos É esse mesmo Esse? Esse, manda pra nós aqui Isso Vamos escolher aí, Vandinho Hum Um franguinho? Um franguinho também faz bem pra nós Isso, meu querido Você quer aproveitar pra mandar um salve pro Cacá aqui ou não? Aí, Cacá Você mandou, falou pra dar um abraço aí pro Vandinho aí, ó Tá dado, né? Tá dado o recado aí, Cacá Isso Agora, vamos devorar esse trem ou não? Aquele negócio de prado 4x4 E o cara aí todo Ah, mano Você está atirando comigo Nutella, Rodella Nutella Olha aquilo lá Aquilo dá valor, rapaz Aquilo lá é raiz Isso Tocou o fuscão lá dentro do bagulho Eu quero um Não quero mais prado, não Não quero um daquilo, não O Mitsubishi Passado nas duas Dá uma olhada como está lotado de braz aí Brasileirada Vem tudo aqui nesse lugar E eu já deixei o carro ligado aqui pra ir gelando o ar Entendeu? E eu já vou partir embora Porque agora já é 5 e pouco da tarde E é isso Lugarzão top Recomendo Seu Rodella chegou aí também E é isso Estamos finalizando o dia de hoje E hoje é quarta-feira Dia da minha folga E eu vou dar um pulo no shopping Aqui perto da minha casa Com a dona Rafaela E o Raelzinho O Raelzinho completou essa semana 5 meses de vida A partir de hoje A gente vai começar a dar Comidinha pra ele Na verdade A Rafa vai dar legumes Sim Hoje vai começar Dar pra ele Cenoura Isso mesmo Hoje vai ser cenoura Durante 3 dias Vai dar cenourinha Depois vai trocar pra outra verdura E assim vai É o procedimento que a Rafa tá falando Que vai fazer Diz que é muito bom E vamos ver se o Raelzinho Vai gostar, né? De comer Porque quando a gente tá comendo Ele fica de olho na gente E já tá ficando bravo, né? Ele vê a gente colocar comida na boca E ele quer que coloque nele também Aguinha A gente começou a dar pra ele E ele já tá tomando no copinho E, enfim A gente vai dar um pulo no shopping Por quê? Porque a cadeirinha Que meu amigo Thiago Deu pra nós Top da Galáxia Quem assistiu o vídeo aí Tá ligado Qual cadeirinha eu tô falando Tem um suportinho Que encaixa nela Então a gente vai comprar Esse suportinho hoje Pra tá podendo colocar na cadeirinha Pra ele poder comer na cadeirinha E, bom Vocês vão ver como é que funciona E ele tá ali no colo da mamãe Quase dormindo Né, meu filho? Você tá quase dormindo? Quase dormindo? Sim A mamãe trocou ele de roupa Colocou a roupinha do Indiana Jones Isso mesmo E a cadeirinha que eu tô falando É essa aqui, ó Se liga É essa cadeirinha aqui E aí tem um suporte Que encaixa aqui E a gente vai comprar Esse suporte agora Tamo assistindo aqui O Toguro Vandinho gosta demais Do canal do Toguro Aí o cara tá fazendo Muita, mas muita ajuda Doando cesta básica Pros brasileiros aí Que tão precisando, né Por causa desse negócio Da pandemia E ele ajuda muita gente Representa demais Eu acompanho demais O canal do Toguro E quando ele vir pro Japão Lógico que eu vou conhecer Pelo menos vou tentar, né Enfim E Raelzinho Tá aqui Raelzinho Tá aqui Né, meu filho? Tá sorrindo pro papai Meu bebezinho Do papai Querido, a gente tá vendo Essa camerinha pra comprar Poder deixar o nenenzinho Lá no quarto E a Rafa ficar lá embaixo De boa Aí tem esse monitor Que mexe o movimento Meus queridos É isso aqui, ó Que a gente veio comprar Pagar aí 2 mil ienes Já tá na minha mão A gente vai comprar Essa papinha aqui também, ó Pra nenenzinho De 5 meses Isso aqui é Cabotiá Com Batata doce Eu acho Isso aqui é Maçã, laranja e banana Isso aqui Eu acho que é trigo Ou é arroz Papinha de arroz Deixa eu ver Ah, de arroz Meu nenenzinho vai ganhar Papinha desse Chips de batata doce De cenoura De Milho Cabotiá De cabotiá Da hora demais Tem sopinha aqui também Rorenço Rorenço de espinafre É, pega um espinafre Pra ele ir acostumando, né Meus queridos Cheguei em casa agora Vou falar um pouco baixo Porque a Rafa tá aí Fazendo o raiuzinho dormir Quer dizer, ele tá dormindo No colo dela Eu vou mostrar pra vocês Um pouco das coisas Que a gente comprou Eu passei na lojinha De Hakuen E comprei Esse Ganchinho De pendurar as coisas Só que ele é com imã Né Deixa eu ver Deixa eu já vou até abrir Ele aqui já Pra mostrar pra vocês Aqui ó Ele vem um imã atrás Tá vendo E pra que que eu vou precisar dele Pra Lá no meu trabalho Eu tenho um armário Onde eu guardo as minhas coisas Então eu vou deixar Na parede do armário Por dentro Pra me pendurar Normalmente eu penduro Meu boné Que eu já tenho um lá Né Então eu vou pendurar Meu boné Eu penduro a minha mochila Então eu comprei dois aí Paguei Hakuen É tipo a loja de 1,99 A Rafa comprou esse É um babadou pro neném E outra coisa Que eu comprei lá É Acho que chama Dedao Isso aqui Não sei se o nome Não sei se o nome Tá certo Né Mas como é que abre Aqui meus queridos Tá vendo E por que que eu comprei Isso aqui Vamos ver Na verdade eu quero usar No meu dedinho Já vou explicar pra vocês O porquê Filé Acho que deu bom Baratinho O que que tá acontecendo Na hora de eu desossalar Uma parte do porco A minha faca Apoia nesse dedinho Aqui ó Não repara não O raiozinho no fundo Resmungando E tá machucando Né Então o que que eu comprei Vou tentar fazer Uma gambiarra Tá vendo aqui ó Essa parada aqui É pra colocar No dedinho do No dedinho do pé E é de silicone Mas eu vou colocar No dedinho da minha mão Meus queridos Vai dar bom hein ó Eu vou cortar essa parte Aqui que eu não preciso Você entendeu Bem certinho E aí eu coloco ele aqui ó Pra proteger meu dedinho E ou eu coloco Isso aqui Pra segurar Ou eu amarraco O teipo Que normalmente Eu tô enrolando Tipo esparadrapo Vai dar bom hein E ainda maciozinho ó Vai amortecer Aqui a parte Que tá machucando Minha mão Então a hora Que eu tenho que segurar A faca ao contrário Aí a faca Fica apoiando aqui ó Acho que eu resolvi Minha vida com isso aqui Vou cortar Um pedacinho Dessa parada aqui ó Já era Top da galáxia Eu vou deixar aqui A Rafa comprou Essa colherzinha aqui ó Pra dar papinha pro Rael Compramos Esse suquinho aqui ó Ele é de Cenoura com maçã Que é pra cinco meses né Pra começar A ensinar ele aí ó Esses chips De espinafre Comprei leite Leite que eu dou pro Rael Esse aqui ó Ele tá Querendo dormir E dentro dessa embalagem Aqui ó Algumas pessoas Podem Comentar aí Que papinha não faz bem Que é industrializado Mas Eu vou dar pra ele Entendeu? Tem as vitamininhas aí Enfim Esse aqui é de maçã Com tomate Esse aqui é de Pêssego com uva Esse aqui é De cabotear Com batata doce Esse aqui é De ervilha Com batata doce Eita Pegou dois igual? Pegou dois igual mamãe Eita Dois de tomate Com maçã E um de cabotear Com cenoura Enfim A cadeirinha também É essa aqui né E a gente O motivo da gente Ter ido lá É pra comprar Isso aqui ó Isso aqui que a gente Queria comprar Certo? Então vamos abrir aqui Vamos ver como Como é que funciona E é legal E é legal que isso aqui É borracha E a gente vai colocar Aqui em cima da mesa Pra hora que a gente Viver fazendo a refeição Ele fica aqui do ladinho E aí você dá A cenourinha na mão dele Você pode ir dando Aviãozinho A mamãe colocou Na vasilhinha aqui E o papai vai dar O primeiro Tequinho aqui ó Ó Ó Abre Abre a boquinha Vai Vai Mais Tá ruim Mais Vamos ver Vamos ver Aqui Tá gostoso meu lindo Esse vai bater forte Eita Eita Tá papando lá Mãe Tá sentindo o gosto Abre a boquinha Hum Aí sim Meu filho Igual o papai comendo Olha mamãe Ele quer mamãe Quer? É Não deve ser muito bom não Mas olha lá Ele abre a boca ó Vou pegar mais né filho Mais né Ai não vi a hora De dar papazinho Pro meu neném Tá Toma Mais Aqui Abre Ó Ah moleque Esse come mesmo Rapaz Esse bate forte Igual a mamãe né filho Igual ele tomando água No copinho meus queridos Olha lá Eu sei que tem um copinho especial Mas ele gosta de tomar Nesse copinho né meu filho A mamãe acabou de trocar ele E agora ele lá Ele mesmo segura a mamadeira Ali ó Ó Banadinho hein Esse tem fome hein E a mamãe fez a cenourinha aqui ó Ó lá Pra ele aprender a segurar a comidinha e tal E esse foi o videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui Tchau 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 Tchau